E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, começando aqui o episódio 2 de Injustice 2, dando continuidade aqui a nossa série de história e bora pro vídeo. Essa você não esperava. Alguém chamou o Sordeteiro? Pelo visto, nos decepcionamos um ao outro. Pelo visto, nos decepcionamos um ao outro. Valeu, gatinha. Eu esperava que fosse espiando Bruce. Apesar de tudo isso, Grod nunca confiou em mim o bastante pra me contar o plano da invasão alien. Temos de ajudar, Dinah e Yoli. E vamos. Mas temos de voltar a Gotham primeiro, se ainda restar algo dela. Correndo devagar, hein Flash? A aposentadoria faz isso, Grod. Qual é a sua, Lawton? Você deveria estar combatendo essa invasão. Não tenho escolha. Não tenho escolha. Grod pôs um nano explosivo na minha cabeça e tacou uma pata no detonador. Então queira ou não queira, tenho que fazer o serviço do Grod. 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 Tchau! Vamos logo com isso. Entra entrar no Esquadrão Suicida. Tchau! Eu sei. São só negócios. Bem que o Grudge falou que você adorava uma crise. Thong, seu lugar não é aqui. E eu perderia o retorno de Perry Allen? Tchau! Tchau! Eu vim de muito longe no futuro pra te ferir, Perry. Mas esta linha do tempo está toda errada. Então volte ao seu próprio tempo, Flash Reverso. Acha que eu não tentei? Seus coleguinhas do regime mataram um dos meus ancestrais. Eu estou preso em um paradoxo. Não posso mais voltar. Mas pelo menos posso te ferir! Queiro. E aí? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não verá a clemência. Você precisa querer mais. Você não verá a clemência. Quebre isto. Estamos trancando os portões, mas a luta não acabou. Hel. Desculpe, eu estava em outro lugar. E agora, como vai ser? Você se arriscou por Atlântida. Talvez você seja de confiança. Você vai ver? Não posso. Meu lugar é aqui, defendendo meu povo. Lanternas vermelhas? Atrócitos e Tecstar. Agentes da vingança. Movidos pela raiva. Não se preocupe. Eu cuido dos dois. Anel com anel. Boa sorte. Você andou confundindo minha cabeça, não é, Atrócitos? Minhas lanternas amarelas de sinistro assassinaram milhões. E as vítimas exigem vingança. Você pode ter banido os anéis deles. Mas não fui absolvido. Você não é o primeiro a me dizer isso. Tecstar gostaria de dilacerar seu coração e deitar em seu sangue. Mas sinto algo especial em você. Uma chama de arde. Uma chama de raiva! O que está fazendo? O que é essa? Essa raiva? Você pode até vencer seus medos. Mas ainda é um traidor dos Lanternas Verdes. Periu seus aliados. Será que um guia vai se perdoar? Não! Consigo! Sinta o calor! Sinta o calor! Sinta o calor! No dia mais claro! No noite mais tensa! Pegar-me a vingança! Seja um Lanterna vermelha! O mal sucumbirá ante a minha presença. Toma aquele que venera, mal há de penar. Quando o poder do Lanterna Verde ia enfrentar! Você tem razão. Eu realmente me odeio pelo que fiz. Mas minha vontade é mais forte que meu ódio. Vamos lá. O anel não gosta das suas chances. Você entrou em parafus. Eu te deixo nervoso? Seu mundo se incendeia quando virar pó. Você implorará por vingança! Os Guardiões não precisam saber disso. A fase beta está concluída. A defesa da Terra está irreversivelmente comprometida. Inicie a contagem. A fase beta está peça curada. É vingas para apa. Ouçada! O que é que nem explico? Para você fazer isso. O que é que a história está procurando. Mano! Amém. Dei a volta ao mundo. Navios maiores estão sendo posicionados sobre essas grandes cidades. Até com os atlantes do Aquaman, estamos em menor número. Qual é o plano? Você tem um, certo? Temos que evacuar as cidades antes de lidar com Brainiac. Mas precisamos de poder de fogo. Temos braços fortes na equipe Luthor Wayne. Só Besouro Azul e Nuclear, mas estão ocupados. Ocupados até para isso? Eles são a última linha de defesa se Brainiac buscar o Superman. Bom, se o Brainiac não tentar tirar ele da prisão, o Adão Negro e a Mulher Maravilha tentarão. E conforme piorar, mais pessoas vão achar que temos que soltá-lo para ajudar. Só estou dizendo. Espero que os novatos consigam conter o maior procurado na galáxia. Besouro Azul e Nuclear são inexperientes, mas juntos são a equipe mais poderosa que temos. Sério, Jaime. O Batman não acha que somos importantes. Aliens estão invadindo e nós ficamos de guarda? Protegendo o Superman e seus capangas. Que já tem guardas. Estamos guardando guardas. Somos redundantes. Jason, você precisa se acalmar. Pense no plano como um todo. Prefiro ficar aqui do que lá. Esse traje é uma máquina de guerra alien. E a matriz nuclear de vocês. Poderíamos enfrentar o Brainiac e, boom, acidentalmente explodir o mundo. Jaime está certo. Ainda não dominamos estes poderes. Professor. Jaime, escutem o que estão dizendo. Nós somos durões. E durões ficam na linha de frente. Aqui é a linha de frente. Brainiac à solta já é uma crise. Agora, Brainiac e Superman juntos é o apocalipse. Então, nós somos a diferença entre uma crise e um apocalipse? Isso consigo aceitar. Brainiac, ou o fã-clube do Superman. Enfim, eu sugiro-nos fundir. Pode crer. Não, 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 não. A Sela do Sol Vermelho é segura. Deve ser... A central de energia. Se ela cair, esses geradores serão desligados. E ele sai voando daqui. A Sela do Sol Vermelho é segura. Estou sonhando. Estou sonhando. A Sela do Sol Vermelho é segura. A Sela do Sol Vermelho é segura. O plano é o seguinte. Um cuida do Adão e o outro reinicia os geradores antes que o Superman escape. Um plano ruim. É mais provável que você morra aqui. É mais provável que você morra aqui. Parece que estamos na linha de frente agora. Você é um garoto inocente com poder demais. Igual ao falecido Billy Batson. É mais provável que você morra aqui. Ah, não, Kajida, eu não vou matá-lo. Vamos, não envergonhe, Shu. Nada mal, né? Só vejo um final possível. Esse inseto aqui ninguém esmaga. Talvez eu realmente seja poderoso. Vamos voltar, trancar a cela do Superman. Os padrões do Coroa caíram mesmo. Vocês estão desesperados para impressionar o Batman. Por quê? É um fraco. Se seu pai é fraco, o que dizer de você? Puxei da minha mãe. O professor Stein quer ensinar o Édipo aqui a respeitar os mais velhos. Aposto que você foi desses estudantes que se achavam mais espertos que o professor. Achava ser mais esperto, cabeça quente? Não, eu sei que sou. Quanto, rapido. Ah, você faz o jogo e o cara! Ah, você pode sair de novo. Ah, isso é son VIP para conseguir fazer isso. Ah, Deus teus삶as de ver. Não, não, não! Ah! Seguimos, Pris. Seguimos, Pris. Aula encerrada. A Mulher Maravilha está lá fora, mantendo os guardas ocupados. Se não foi ela, quem deixou você sair? Fui eu. Cara? Outro kriptoniano? Você me reconhece, Cal? Meus pais guardaram sua imagem na nave. Você é minha protetora. Lamento o atraso de décadas. Você e eu deixamos kripton ao mesmo tempo, mas a explosão desviou a minha roda. Imensamente. Você não envelheceu nada. Hipersona. Enquanto você estava crescendo, eu dormia. Achei que não mais viria familiares. Alguém com meus olhos, meu sangue. Você conheceu meus pais. Eles o amavam muito, Cal. Diana precisa de ajuda. Cyborg, quanto tempo? Vive mais cinco minutos. Depois as luzes apagam. Eu não quero deixar você. Estarei aqui. Ela não é demais pra gente. Quem demoliu sua confiança? Kriptonianos a demoliram. Então, o Batman confia na gente. Devo elogiar o Palmer. A criptografia do pessoal dele é pra valer. Mas nada que eu não desfaça. Victor, atrás de você! Qual é o seu ponto de fusão, Cyborg? Geradores de Sol Vermelho! Precisamos reativar o console antes que o Superman recupere os poderes. Chega de amadorismo, novatos. Eu cuido dessa. Belo canhão. Para de brincar, garoto. E você sabe como usar isso? Por favor. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Você me convocou, Brainiac? Desenvolvimentos surpreendentes ocorreram. Kaleo está livre, mas a maior surpresa é que ele não é o último Kriptoniano, a outra refugiada. Dois Kriptonianos. Continue com o plano. Kaleo ainda não está com força total. Mas lembre-se, os Kriptonianos são meus. Graças ao Flash, temos a localização de todas as naves da frota de Brainiac. Estão atacando as principais cidades de cada continente. Lançando betras no perímetro urbano. Estão invadindo de fora para... Um pouco de privacidade. Escute, Batman. Sobre a prisão, nós... Aquilo foi imprudente. Não tente algo assim de novo. Compense isso terminando outra missão. Discretamente. Temos de evacuar essas cidades antes de atacar a frota. Mas é necessário restabelecer as comunicações. Então, antes disso, o ciborgue vai consertar o Irmão Molho. Não sou suporte da Battec. Essa não é a questão, Victor. Kara viu pessoalmente como Brainiac destruiu Kripton. Ela disse que temos menos de 48 horas até ele fazer o mesmo à Terra. Sem uma boa coordenação, vamos perder tempo precioso. E para isso, precisamos do Irmão Olho. Mulher Gato e Arlequina vão com você. Precisará delas para entrar na Battecaverna. Me dá as coordenadas e eu abrirei um portal e me transportarei para lá. Você não pode. Eu fiz engenharia reversa da tecnologia Caixa Materna. Ah, tente se teletransportar para Battecaverna. Se não explodir, você vira mingau. Então, como entramos? Pelo subsolo. Tem uma entrada para um túnel embaixo de Arkham. Vou levar vocês dois para o Asilo Arkham. Prometo que não vai ser nada esquisito. Preciso de algumas horas no solário da Fortaleza da Solidão. Isso é, se você não a destruiu. Ainda não. Damien, Adão, vocês vêm comigo. E quanto a nós, não podemos ficar à toa. Planejamos um ataque e com o Irmão Olho Online nos mobilizamos. Lembrem-se, lá fora não há regime. Não mais. Então, nós não matamos. Vamos. Você está comigo. Por que guardou isso? Guardei o quê? Esqueci que isso estava aí. Vamos. Vamos. O que é isso? Por aqui? Pelo amor! Arlequina, está bem? Doce, doce, Arlequina. Dessa vez, você será uma boa menina para a mamãe. E aí, criançada? Vamos brincar de une, dune, de morte! Arlequina precisa bater um pau. Luta de engaça! Desculpa, Arlequina. Vou tentar não deixar arranhões. Interessante, né, pessoal? Muito legal, velho. Cara, eu estou amando esse jogo, velho. Eu não acredito que eu não joguei esse jogo até hoje. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Foi um prazer gigante no meu coração trazer isso para vocês. Espero que vocês também tenham se divertido bastante. Eu achei muito legal. Achei interessante demais. Pô, cara. Superman, Batman ali, Superman preso, cara. Eu nem me lembrava mais disso aí, cara. Mas, pessoal, se você gostou aí, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal aí para dar aquele apoio para a gente trazer mais conteúdo para vocês, né? E cada curtida que der, o nosso vídeo é entregue para mais pessoas, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu e fui!